E vamos já começar a nossa progressiva caseira maravilhosa, mas antes, ó, já lhe peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe E vamos anotar na nossa playlist tratamentos que eu vou deixar aqui no final deste vídeo pra você E lá eu tenho certeza que você vai encontrar o tratamento correto, perfeito, para o seu cabelo E é claro, já me siga no Instagram, Alessandra Velay, é o mesmo nome aqui do canal, lá também dou muitas dicas de cabelo e eu tô sempre por lá E vamos começar a nossa progressiva caseira maravilhosa, eu tô usando essa hidratação da L'Oreal, eu vivo e colo, eu vivo E a gente vai colocar aqui quantas, a quantidade que é pro seu cabelo Eu uso, tipo assim, duas colheres de água, e agora venho com o meu óleo de coco Mas você usa o óleo que você tiver ou quiser Pode ser também óleo de argam, óleo de macadâmia Pode ser também glicerina, fique à vontade, então a gente vai usar uma colher de chá E agora uma colher de amido de milho, a famosa mas lenda Gente, meu óleo de coco ele tá meio pastoso, porque aqui na Holanda é frio, né Mesmo que esteja agora no verão aqui, esse verão aqui tá meia boca Tá mais chovendo, mais do que calor E vamos começar essa bagaça, olha essa mistura linda, maravilhosa aqui, gente, tá Uma delícia Meus amores, sabe aquele cabelo que fica bem lisinho mesmo, a maisena, como eu misturei aqui, né Ela é excelente pra dar aquela lisada natural, né Lisada caseira, com esses tratamentos caseiros que vocês sabem que eu gosto Eu gosto muito, tá Misturar os cremes com um ingrediente caseiro, muito bom mesmo Olha, eu passo logo tudo aqui, gente, depois eu começo a enluvar, tá Que aí a gente já tem, já tá tudo no cabelo mesmo, então já começo a enluvar E é muito importante a inluvação, por quê? Porque pra esses tratamentos, a nossa mão, o calor das nossas mãos, ele vai aquecendo os fios, né Então, e fica, fica a dica aí, né Se você tem aquele cabelo ondulado, ou mesmo crespo, né, raiz super crespa Vai dar com certeza uma desmaiada no cabelo, vai soltar os fios, com certeza E o melhor, de maneira natural, né Que você não vai usar química, não é se precise Tem cabelo, às vezes, que nem pode usar química, né Que é muito fino, ou então tá se recuperando de corte químico, né Então, é uma boa opção Cabelo sem frizz, alinhado, desmaiado Esqueci de falar, no início do vídeo, foi com esse shampoo aqui, gente Olha, meu liso, desmaiado Da Salon Line, foi que eu lavei meu cabelo duas vezes, tá E vou deixar o tempo de pausa de 15 minutos Em seguida, vou lavar somente com água E finalize do jeito que você quiser Já volto com o nosso resultado final